Olá, resistência à dilatação térmica em uma estrutura. Qualquer corpo, quando se aplica um aumento de temperatura, vai tender a aumentar as dimensões e quando se aplica uma diminuição da temperatura, vai tender a reduzir as dimensões. Isso, por si só, não gera esforços na estrutura. Espera, como assim não gera esforços na estrutura? Não gera, ok? O que gera esforços na estrutura é um impedimento dessa deformação, ok? A gente tem que sempre lembrar, é impedir um efeito natural que gera os efeitos, ok? Porque quando uma pessoa se joga de um prédio, ela não vai mais sentir no pé dela a reação da gravidade, porque não vai ter reação da gravidade, ok? Só que dela vai cair. Mesma coisa acontece com uma peça. Se eu deixar essa caneta, vamos pensar essa caneta aqui, eu deixo ela largada, tá? Então, deixei minha caneta largada aqui. Se eu ver o aumento de temperatura, ela só vai expandir, só vai retrair, ela vai ter espaço para se deformar e, consequentemente, não vai ser um problema estrutural ela aumentar ou diminuir o tamanho. Agora, se eu pego essa mesma caneta e daí eu prendo ela de um lado, prendo ela do outro, quando ela tentar expandir, vai acontecer o quê? Que ela vai empurrar os apoios para fora, ok? Consequentemente, se ela vai empurrar, os apoios vão empurrar ela e ela vai sofrer uma compressão. Quando ela retrair, ela vai puxar os apoios, porque ela vai tentar diminuir o tamanho, os apoios não vão deixar, diminuir o tamanho e, consequentemente, vai haver uma tração nessa peça. Mas essas reações só acontecem por existir uma reação, ok? Então, primeira coisa, se eu tenho um prédio, por exemplo, eu tenho que me preocupar quando ele aumenta de dimensão ou diminui de dimensão na vertical? Não! Por quê? Porque ele só está preso na base e, em cima, se ele precisar subir, sei lá, um milímetro, ele vai conseguir subir. Se ele precisar descer um milímetro, ele vai conseguir descer. Então, não é um problema estrutural um prédio aumentar ou diminuir o tamanho por causa de variação de temperatura. E, como é um efeito muito pequeno que a gente está falando em, mesmo em prédio grande, poucos milímetros, não vai ser isso que vai aumentar as cargas de vento consideravelmente a ponto de gerar um problema na estrutura, ok? A questão aqui é a seguinte. A nossa NBR-118 fala sobre o coeficiente de dilatação térmica. Isso aqui, na verdade, é uma propriedade do concreto. Mas, ela tem uma base que o coeficiente de dilatação térmica do concreto armado é 10⁻⁵ por grau. O que isso significa? Significa o seguinte. A gente primeiro vai pegar aqui 10, ok? E a gente vai elevar na menos 5, ok? Isso vai me dar esse coeficiente aqui. Vamos imaginar que eu estou falando de uma obra com 20 metros de largura, ok? Então, uma obra com 20 metros de largura. E vamos imaginar que dessa obra, do momento que ela foi concretada até o ponto mais frio dela, a gente vai ter uma variação de temperatura de 40 graus. É muito grande. Não, não é. Por quê? Porque se for pensar em uma região, por exemplo, no sul do Brasil, é comum acontecer temperaturas próximas de zero. E nos dias quentes, chegar a 40 graus, ok? Então, o que vai acontecer? Que esse efeito de dilatação aqui, vai gerar uma deformação diferencial. Ou seja, ela vai aumentar ou retrair a obra em, isso aqui vai até converter para milímetros, multiplicando por mil, em 8 milímetros, ok? Então, uma obra com 20 metros de largura, com uma variação de 40 graus, ela pode crescer 8 milímetros. Que é uma diferença bem pequena, mas é uma diferença que tem que lembrar que existe. Entendido? Sabendo essa questão aqui. O que vai acontecer é, vamos pensar, se esse prédio ser um prédio lá de 4 andares. O quarto andar vai crescer 8 milímetros. O terceiro andar vai crescer 8 milímetros. E assim, consequentemente, o terceiro, o segundo, o primeiro. E aí, quando chegar no térreo, não, ele está apoiando uma afunação, ok? O solo não vai expandir na mesma proporção. Então, o que vai acontecer é que o solo vai aplicar uma reação horizontal na estrutura, ok? Para fazer com que a diferença entre o primeiro andar e o térreo seja de 8 milímetros, ok? Isso que vai acontecer. Claro, quando o solo aplica uma carga horizontal, se a gente for pensar na estrutura aqui, o que vai acontecer vai ser o seguinte aqui, está aqui na estrutura. O que vai acontecer é que quando o solo, deixa eu pegar aqui, o solo, sei lá, tá? Mas quando o solo aplica uma carga horizontal para cá, vai acontecer o quê? Que essa região aqui vai ter uma pequena compressão, vai ser muito pequena, porque vai depender da rigidez dos pilares, ok? Quanto mais rígidos os pilares, menos, no caso, mais vai deformar esse andar aqui, ok? E, consequentemente, mais andares vai ter para destruir essa carga, ok? Essa que é a questão principal. Sabendo isso aqui, então, a gente também tem uma outra questão, que é o nosso nível da baldrame. O nosso nível da baldrame, como ele está alinhado à carga, ele vai absorver a maior parte das cargas, ok? E isso aqui, lembrando que a carga vai ser aplicada igualmente nos dois lados. Então, ou as baldrames vão todas comprimidas ou todas tracionadas, ok? Pode acontecer para os dois lados e o efeito vai ser na mesma proporção, entendido? Então, se uma tração geraria, sei lá, duas tonaladas de tração na baldrame, uma compressão vai gerar duas tonaladas de compressão, tá? Porque o efeito de temperatura vai ser o mesmo. Entendido isso aqui? A primeira questão que a gente tem que saber sobre a dilatação é que é quase que padrão que seja concretado durante o dia. E como é concretado durante o dia e a cristalização ocorre já durante o dia, geralmente ou no início da noite ainda tem uma temperatura elevada, o padrão que vai acontecer na estrutura não é a expansão em si, e sim a retração, ok? Se ocorre uma retração e o solo não vai aceitar essa retração, o que vai acontecer é que a nossa fundação vai tensionar, vai ter uma tração na nossa sapata. Os sapatos vão puxar o prédio para tentar abrir ele na base. Por que isso? Porque se o prédio tinha 20 metros e ele esfriou durante a noite, e ele reduziu para 19 metros e 99 centímetros, ele reduziu 1 centímetro. Só que o nível do TR vai continuar com 20. Consequentemente, é como se as fundações estivessem tentando abrir a estrutura, como se estivessem tentando abrir a estrutura na base, ok? Isso que tende a acontecer. Então, a nossa baldrame vai tentar fechar essa estrutura, ok? E a baldrame vai acabar puxando? Sim, ela vai acabar puxando um pouco, mas ela vai estar tracionada a estrutura, entendido? Sabendo esse efeito aqui, o que a gente tem que entender? O que a gente tem que entender é o seguinte, Posso demonstrar uma modelagem aqui, ó, tá? Vamos primeiro imaginar essa modelagem. Então, o que a gente tem aqui é uma modelagem que eu fiz com uma estrutura. Eu apliquei cargas horizontais na estrutura, na base dela, colocando um engaste com mola na base, ou seja, eu vou ignorar, por enquanto, isso aqui é um modelo inicial, eu vou ignorar, por enquanto, que essa estrutura consegue resistir cargas horizontais. Eu não vou modelar isso aqui por enquanto, e eu não vou modelar a minha baldrame, ok? E daí, em seguida, eu vou colocar cargas horizontais que vão gerar, na minha estrutura, uma deformada dessa maneira, onde, na base, a gente consegue ver que ela abre, ok? Se ela vai deformar 8 milímetros, para cada lado aqui, ó, ela vai deformar 4 milímetros. No meio, ela deforma 2, porque é metade, né? Aqui, bem no eixo mesmo aqui, ó, o segundo pilar de 4, 2, 0, 2 para o outro lado e 4 para o outro lado, ok? E isso que acontece na estrutura, tá? Porque, na prática, a gente pode pensar, não, mas é o prédio todo que está retraindo, ok? Mas o prédio todo retraindo, ou a fundação aumentando, vai dar a mesma coisa, porque a gente está falando de uma diferença de milímetros em metros. Então, a gente está falando de uma diferença de 0,1%. A modelagem não vai ter diferença considerável, a gente tem que considerar que a nossa base está largando, ou todo o prédio está retraindo, ok? Então, o que aconteceu aqui, é que eu tive que aplicar uma carga horizontal, suficientemente alta, para deformar o pilar 4 milímetros na ponta e 2 milímetros no segundo pilar e 0,2 e 4 milímetros no outro lado, ok? Porque vai ser, no bem no eixo do pilar, não vai ter esforços, mas as pontas vão tentar aumentar ou diminuir o tamanho. Entendido isso aqui? Sabendo essa questão aqui, o que vai acontecer na prática, não é esse efeito aqui, isso aqui é só um efeito de modelagem. Na prática, o que vai acontecer, vai ser isso aqui, ó, onde eu vou ter uma viga baldrame e eu vou ter o engasso do solo, correto? Eu vou ter o engasso do solo, mas o que vai acontecer é que a minha baldrame, ela vai travar os pilares e, consequentemente, a nossa baldrame vai sofrer uma carga axial, ok? Então, o que aconteceu nesse modelo, claro, é um modelo teórico, eu não estou modelando com uma precisão de detalhe dos pilares certinhos, mas só uma questão de modelagem, é que essa baldrame aqui, ó, ela começa na ponta com uma tração de 1.354 toneladas, conforme vai chegando no meio, 2 toneladas, 2.11 toneladas. Então, isso que acontece na estrutura, conforme a gente vai aproximando do centro, vai gerar cargas maiores na nossa baldrame, entendeu? Por quê? Porque ela está suportando mais da estrutura para impedir deformações. Sabendo isso, que a nossa baldrame está suportando mais estrutura, ela tem que ser armada para isso, tá? Então, isso é um dos motivos, claro, além de vários outros motivos de destruir o momento e tudo mais, que, muitas vezes, uma baldrame em um prédio, apesar de ela suportar a mesma altura de parede, tem que ser mais armada do que em uma obra pequena. Ok? Nesse caso, eu estou modelando um prédio de 4 andares. Mesmo que fosse um prédio de mais andares, a maior parte da dilatação, o prédio vai aceitar. O que vai acontecer aqui, o que a gente consegue ver aqui nesse outro modelo, é que o prédio não vai, se tiver um prédio de 10 andares, eu vou ter que ter um prédio de 10 andares de forma, não. O que acontece, é que aqui em cima a gente pode ver que não tem informação, ok? O que a gente consegue ver aqui, é que a maior parte da informação já é absorvida no primeiro andar. Por quê? Isso é um prédio de 4 andares. Se eu tivesse um prédio de 10 andares, com os pilares mais rígidos, talvez acontecesse 2 andares. Se eu tivesse um prédio de 20 andares, com os pilares muito mais rígidos, talvez 3, 4, 5 andares tivessem a ser feitos. Mas o primeiro andar vai ser o andar principal. Essa que é a questão. Agora, voltando para a carga axial, o que vai acontecer é que a nossa baldrame vai ter cargos orientais consideráveis. E o primeiro piso vai ter algumas reações menores. Ok? Tá. Como que essas reações são menores? Porque basicamente, a baldrame está tensionando para os dois lados. Ela está só fazendo um efeito de diafragma rígido unidireção. Não chega a ser um diafragma rígido. Ela só como se fosse um tirante ligando todas as estruturas. Ok? Então, a carga de um lado é contrabalanceada pela carga do outro. Além disso, a fundação precisa de um pouco das cargas. A gente pode ver que a baldrame tem uma carga considerável aqui. Já o próximo andar é uma carga mínima. Eu vou para o próximo andar, esse é uma carga menor ainda. É 23 quilos aqui, 30 quilos aqui. Aqui vai estar 3 quilos. No próximo andar vai dar 1 quilo. Então, a carga vai se dissipando naturalmente e rapidamente. Os principais efeitos vão estar nos primeiros andares. Ok? Essa é outra questão. Por quê? Porque de volta aquela questão que eu falei. Você não tem nada impedindo e a nossa fundação não consegue impedir o décimo andar de deformar. Na horizontal, não. Ela não vai conseguir porque o pilar teria que ter uma rigidez absurda para conseguir fazer isso. então, vai gerar esses efeitos. Vai gerar efeitos mínimos nos andares em cima. Também entendendo isso aqui. A questão que a gente tem é que... Outra questão que a gente vai ter é que como que a gente reduz essas cargas. Porque, ah, eu tenho duas toneladas. Ok. Duas toneladas vai dar meio centímetro quadrado. Então, vai dar uma taxa de aço pequena adicionada nessa baldrame. Ok. Mas, e se eu quisesse menos? Se eu quisesse que tivesse só uma do lado da baldrame. O que a gente poderia fazer? Existe como fazer isso? Sim, existe. Tem como. É uma questão do modelagem. Primeira coisa. Para ter uma deformação menor nas pontas o que eu preciso é que as pontas cedam quando ocorra a deformação. Ou seja, quando o prédio tentar retrair eu não quero que meus pilares da ponta tenham rigidez para absorver e se escorar na baldrame. Não. Eu quero, se eu quiser se eu quiser reduzir esses efeitos eu vou ter que ter os pilares da ponta mais flexíveis. Ok. Mas se eu tiver os pilares da ponta mais flexíveis eu vou perder resistência ao vento. Correto. Então, uma maneira que em prédios muito altos é eliminado esse efeito é fazendo núcleos rígidos. O que é que é o núcleo rígido? É o centro da obra sendo rígido. O que muda isso aqui? O que muda com o centro da obra sendo rígido é que o centro da obra ele vai ter ele vai estar ele vai ter ele vai estar bem próximo ele vai estar no centro então ele vai ter uma deformação pequena por quê? Porque a deformação é proporcional ao tamanho nas pontas é que tem a maior deformação no meio a deformação ainda vai ser pequena entendido? Então é isso que acontece porque uma ponta deformações mínimas então um núcleo rígido colocado bem no eixo da obra vai dar uma rigidez considerável ao contraventamento e vai permitir que os pilares da ponta sejam mais leves e vai reduzir esses efeitos térmicos uma outra coisa que tem que entender é que esses efeitos aqui eles são proporcionais ao tamanho da obra então se eu tenho uma obra de 20 metros nesse caso ok é feito pequeno deu meio centímetro quadrado mas se eu tivesse uma obra de 30 metros o que aconteceria é que se eu tivesse mais duas índices pilares os dois pilares da ponta teriam que deformar 12 milímetros se eu tivesse uma obra de 40 metros 16 milímetros ok então o que acontece é que os efeitos dessa deformação acabam sendo cada vez mais críticos tanto que normas antigas a norma nova não tem isso aqui mais mas normas antigas até a NBR-198 fala sobre concreto simples que tecnicamente não vai ter asso-prestitração elas dão um limite de deformação mas a questão é uma obra de 40, 50, 60 metros vai ter efeitos bem pesados disso ok se a gente modelar um prédio com 60 metros de comprimento essa tração aqui pode ser considerável se a gente não armar para essa tração significa que a estrutura vai falhar não mas vai gerar cargas horizontais maiores na fundação outra questão também é que uma maneira de impedir prédios bem largos de reduzir a deformação vai ser como? vai ser aumentando a baldrame por que eu falo isso? porque atualmente aqui ó essa baldrame está com 2.11 toneladas ah, o que eu vou fazer agora? vou fazer essa baldrame aqui eu te escrevi como uma baldrame de 14 por 30 se eu tivesse escrevido essa baldrame estava com 20 por 40 ok? ela estava com 2.11 vocês viram que estava com 2.11 eu vou calcular a estrutura novamente só que agora com uma largura maior o que vai acontecer é que ela vai suportar mais carga 2.25 ah, mas eu não quero que suporte mais carga na verdade você quer por quê? porque toda a carga que não for absorvida por essa baldrame vai ser absorvida pela fundação por isso que eu falei que o motivo de fazer o núcleo rígido é que a vantagem que tem não é só essa carga na baldrame mas também a carga na fundação a carga na fundação vai ser menor a carga horizontal na fundação vai ser menor se o rígido da estrutura estiver no centro claro não é vantajoso talvez em outros pontos talvez o contraventamento seja mais efetivo se eu tivesse 2 contraventamentos nas pontos provavelmente vai ser mas é uma questão que a gente pode mudar entendido? então essa que é a questão e claro também temos a questão que se eu tiver um prédio muito largo ao invés de deixar acontecer todos esses efeitos tem outra maneira bem mais simples que é o quê? que ao invés de deixar acontecer esses efeitos eu só corto a obra no meio eu faço uma junta de dilatação ou seja eu vou cortar a minha obra em dois pedaços eu vou mudar cada pedaço separado e eu vou deixar um espaço entre as duas obras para que ela deforme ok? a gente viu que em caso de 40 graus se for um prédio de 25 metros eu tenho que deixar pelo menos um centímetro porque ele vai crescer para os lados geralmente tem deixado até mais por questão de folga ok? mas a questão é que é deixada uma junta e se calcula os prédios separados são dois prédios separados um colar no outro isso é uma questão e a outra questão também interessante para a gente pensar não na sua obra em si mas da mesma maneira da junta de dilatação é que se você vai fazer uma obra na divisa e o seu vizinho vai fazer uma obra na divisa você vai precisar de uma junta ali ok? porque se você não fizer uma junta naquela região pode acontecer que quando houver um aumento de temperatura os prédios tendo tendo a empurrar um no outro ok? esses efeitos não é que vão ser pesados mas podem gerar patologias baseado nisso além de gerar até que vai ter mais simplicidade né? porque porque o prédio vai querer crescer de lá 5 minutos para cada lado você não pode crescer 5 para um lado vai ter que crescer 10 para o outro ok? então essa também é uma questão sobre dilatação entendido? sabendo isso então as regras que a gente vai seguir é o seguinte primeira coisa você vai fazer uma estrutura muito larga principalmente se ela for uma obra de uma altura baixa né? por quê? porque se eu tiver um galpão um galpão ao invés de ter 3 metros de pé direito teria 6 ok? então para o pilar deformar 4 milímetros seria muito mais fácil porque ele teria uma altura muito maior como a rigidez do pilar vai ser baseada na inércia dele para basicamente se eu dobro e a deformação é o L na quarta ela ocupa se uma carga concentrada se entre dobra a altura da obra vai dar dobrar 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 vai ser multiplicado por 8 vezes então um prédio de 6 metros ao invés de um prédio de 3 metros teria reações horizontais 8 vezes menores então geralmente isso não é feito crítico em galpões isso vai ser crítico mais em prédios por quê? porque tem um pé direito baixo uma outra questão que a gente tem que também entender é como eu falei na divisa se possível deixe o afastamento dois sentidos do afastamento acaba sendo uma ideia que já vai ajudar muito na dilatação da estrutura e vai impedir esses efeitos de um prédio se encostar no outro beleza? mas por enquanto seria isso até a próxima que a gente tem que ver